Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, 5 de setembro de 2018 e o Bande Cidade 1ª edição já está no ar. A gente começa dando uma má notícia para o bolso do consumidor. A Petrobras anunciou aumento no preço médio da gasolina em 1,68% nas refinarias a partir de hoje. Isso, claro, vai acabar sendo repassado para os motoristas. Aqui em Campinas a gente já pôde perceber nos últimos dias mais um aumento e a situação então pode piorar. O repórter Gustavo Carvalho está ao vivo com a gente e tem mais detalhes. Gustavo, qual a expectativa para esse aumento chegar para o consumidor, hein? Boa tarde para você. Oi, Karina, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Se é que a gente pode dizer sim, a expectativa é péssima. Porque a gente já vem de um aumento de 15% nos últimos meses, ou melhor, no último mês, né, agosto. E agora a Petrobras anunciou um novo aumento de 1,68%, como você bem lembrou, em função da variação do dólar, entre outras influências. A média de preço aqui na região de Campinas está, nesse momento, ainda sem esse repasse, R$ 4,20. Nesse posto onde eu estou, que é aqui na Avenida da Saída para Valinhos, olha só, gasolina R$ 4,26. Pois bem, o gerente do posto disse que um novo repasse deve acontecer ainda hoje. E quando a gente fala de aumento no preço da gasolina, muita gente acaba optando pelo etanol quando tem veículos FlexPower. E aí, claro que essa demanda para o biocombustível aumenta e o preço também. Só para você ter uma ideia, nos últimos 20 dias, de acordo até com o gerente desse posto, o aumento do etanol foi de 20%, isso tendo em vista, ou melhor, 10%, isso tendo em vista aquele valor cobrado direto das refinarias e também das usinas. O valor aqui nesse posto onde eu estou é R$ 2,46 e esse valor deve subir. Então, a orientação sempre para a maioria dos motoristas é fazer aquela velha continha. Pegar o valor do etanol, dividir pelo da gasolina, se o resultado der inferior a 0,7, compensa utilizar etanol ou ainda você analisar o rendimento do seu veículo, se vale mais a pena etanol ou gasolina. Mas o que a gente sabe, Karina, é que os combustíveis vão subir ainda hoje ou no máximo amanhã, então tem que abastecer. É com você. Felizmente, uma má notícia para o bolso do consumidor, né? Obrigada ao Gustavo Carvalho falando ao vivo aqui com a gente.